Tu conseguiu, Márcia? Gente, essa cauda desse crocodilo, eu não tô conseguindo! Eu acabei de montar o meu... Não, não faz sentido isso aqui. Oi, pessoal de meu Deus! Sirva-se à vontade com este Lego! Começou, eu tava comendo cenoura. Bruno, pelo amor de Deus, o momento gastronômico não é agora. O quadro de comida é depois. Mentira, ainda não temos esse quadro. Inclusive, se você quiser um quadro gastronômico, deixa aqui nos comentários. Ih, peguei um gancho aqui pra você já comentar. Aproveita, se inscreve e curte esse vídeo, Bruna Gomes! Olha só, gente, agora tá chegando o dia dos namorados. Vou roubar esse Lego aqui e falar que comprei uma nova aliança pro meu namorado. Mas, na verdade, é um mini pneu. Claro que não, amor! Hoje é vídeo de Lego e estamos aqui com o nosso querido diretor. Oi. Não menos importante, Bruninho. Oi. Oi. Rafinha vai mandar pra gente a imagem do que a gente tem que construir. A mesa aqui, ó, tá cheia de Lego. Tudo espalhado. E eu não sei o que vem por aí. Podemos? Podemos. Sim. Na tela. Gente, é muito difícil. Isso. Complicado, hein, Rafinha. O que é isso? É um tronco? É uma arvorezinha. Ou uma flor, não sei. O que é isso? Não. Alguém não tirou as peças do pacote. Mas eu falei que eu não podia tirar porque senão ia ficar uma zona aqui, eu não tenho espaço pra isso. É... A zona, né? É... A zona. Acabou, meus verdes. Não existe esse tronco. Gente, o negócio não vai dar bom. Acabei. Impossível. Gente, eu fiz o total disso aqui. Olha só o que eu fiz, gente. Ô, Bruno, qual era essa peça aqui do tronco? São essas quatro pecinhas assim, ó. Mas o meu só tem três. Só tem... No meu só tem três verdinhas, ó. Tem uma ali, eu acho, ó. Aonde? Aí, na direita, direita um pouquinho, direita um pouquinho, direita um pouquinho. Aonde, gente? Três dias depois... Um pouquinho em cima, o quadro... Aí, 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 aí! 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 Podemos? Sim! Ah, tá! Ah, tá! Vai atuar. Ai, Bruno, tu acertou o primeiro, ainda fica falando, é, tá meio, gente, e aí, depois ele fala, acabei. Ué, não tô entendendo. Ué, tô entendendo direitinho. Vocês sabem que quando o Bruno, ele começa a ganhar, ele fica arrogante, sabe? Ele não é uma pessoa doce, uma pessoa, tipo, que tá tudo bem, tudo paz, não sei o quê. Gente, essa cauda desse crocodilo, eu não tô conseguindo! Olha, por mim foi um total de zero, né? Mas é isso, então. Tu conseguiu, Mashi? Não, não consegui não fazer nem a pata do bichinho, coitado. Pera, que agora eu quero terminar esse, que eu achei muito fofo. Ai, meu Deus, será que é esse? Ai, gente, qual é esse que tem os furinhos de ledo? Tem alguma coisa aqui, hein? Eu não queria falar, não, mas... Eu acabei de montar o meu... Não, peraí, não vai. Peraí, peraí, peraí. Não faz sentido isso aqui. O meu tá montado. Tá, ninguém te perguntou. Olha só, eu só consegui fazer isso aqui. Tá, então tu tirou em terceiro lugar, porque o meu foi em segundo. Olha o meu, gente. Eu botei o olho, o meu tem um olho, tem uma estrutura de um jacaré. Ele é um jacaré piratinho, que daí ele só tem um olhinho. Nossa, o meu. Mais uma vez, a perdição veio com tudo, porque é assim. E o Bruno se exibindo com o dele, é. Gente, o que ele mais faz nessa quarentena é ficar jogando e montando leg. Vocês acham o quê? Então vem uma vantagem aí, entendeu? Não, porque eu tô vendo anime também. O quê? Os mais bonitos são esses que são de acrílico transparente. Gente, eu amei eles. Você não usa isso no jacaré, Max. Eu sei, mas olha como eles são bonitos, olha. Não seja por isso. Ai, nem acrílico por aí. Ai, meu Deus. Cadê a tela? Ah, tá. Cadê o acrílico? Ah, entendi. Agora que mesmo eu não vou conseguir fazer... Tem uma... É... Que deveria ter sido apresentado um manual pra gente. Aqui realmente vai ter vantagem de ter experiência e montar levo. Ô, gente, mas olha só. O carro tem milhões de peças amarelas. Aqui só tem duas. Como que se monta? Pelo amor de Deus. Famoso não sei nem por onde começar. Eu vou montar o que eu quiser. Então, eu vou montar isso aqui, aqui. Sai daqui esse verde, que não tá me emprestando pra nada. Vou botar esse aqui do lado. Ó. Eu acho que o que tá me irritando é o Bruno cantando. Calma, mas não se irrite. Será que é isso? Pera, será que é isso aqui? Lembrando que todos os desenhos propostos são correspondentes a esta caixa que vocês têm em mãos, tá? Ah, isso aí eu te agradeço, né? É o mínimo que tu poderias fazer. Como é que se enfia, roda? Ai, então o negócio tá errado, gente. Por quê? Tem. Cadê o farol? Cadê tudo? Gente, olha como tá o meu. Olha como tá. Gente, pelo amor do senhor. Ai, esse aqui é o vidro, ó. Ó, achei um vidro. Mas é um só. Mas o que que tu montou? Olha eu. Isso. Eu não entendi a risada, Bruno. Eu não falei nada? Cadê? Gente, não é possível. Tô achando um negocinho que se encaixa nas rodinhas. Ah, perdão por ser tão ruim, galera. Isso queria ser boa pra vocês. Ah, eu também. Eu tô muito concentrado aqui, mas eu não tô pegando uma liga. Eu tô sentindo que tá faltando uma peça. Pronto da caixa foi um manual aí pra vocês. Ah, meu Deus. Será que eu vou conseguir? Ah, eu tô montando meu carrinho, gente. Olha isso. Gente, eu vou te falar que talvez não é um manual, sabe isso? Eu não quero manual. Eu não quero manual. E o Bruno acabou. Ainda tá com esse assovinhozinho snob. Eu só tô cantando. Você quer brincar de Lego? Vai todo mundo te hatear no comentário. Mas eu não fiz nada. Olha aqui, gente. Vocês não acham que o meu carrinho sem roda não merece um parabéns? Olha isso aqui. E eu nem assoviei de snobar, desnobei. Eu só tô imitando o Matheus. O que que eu fiz agora? Você quer brincar de Lego? Um carrinho quer fazer? Eu vou te falar uma coisa, Bruno. Você devia me ouvir e desistir, porque eu vou vencer. Olha aqui. E o Bruno no fundo. Ele ainda não notou. Eu não achei nenhum farolzinho aqui. Ai, gente. Que pena. Você quer brincar de Lego? Meu carro não tem farolzinho. Ok, bye. Olha meu carro, jacaré. Eu vou te falar pra onde você vai mandar esse carro. Eu acho que claramente nós temos um vencedor. Ai, será? Eu matei. É, eu não acho que o Bruno é um vencedor. Parece um coisa de garagem, ó. Vamos botar aqui. Bruninho, você acha que o Bruno é um vencedor? Na primeira jogodada, o Bruno já tava montando enquanto a gente não distribuiu a imagem. Vocês mostraram o desenho e não falaram pra parar e eu tava montando. E aí, eu só montei o tronco. Bota no replay, isso se chama ladroagem. Podemos? Podemos. Três, dois, um... É toda a vida é isso. Então, assim, ó. Vocês deixam aqui embaixo. Se vocês gostaram desse vídeo, sei que vocês sofreram comigo e com o Mate. Mas também quem torce pro Gru, com certeza, também não gostou. E aí, deixa o seu like aqui embaixo. Obrigada por ter assistido mais um vídeo. Vai maratonar canalinho. Super beijo. E mais uma vez, eu não consegui ir bem nessa tarefa, mas terror nenhum. Próximo vídeo, a gente ganha aí essa brincadeira. Beijo, não esquece de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Tchau. Aí, eu adorei. Tchau.